Bruno César com a canhota, veio uma bola sem peso, vem Bruno com a canhota, bateu, golaço! Gol do Vasco! Bruno César! Ele jogou uma bola sem peso por cima da barreira no ângulo! Festa do torcedor mascaíno, joga a luva, goleirão! Deu pra chegar, não, é? Mídia Gols! Preparado pra bola, Bruno César colocou no ângulo, guardou! Gol! É do Vasco, é do Vasco, é do Vasco, é do Vasco! Bruno César bateu com precisão, tiro, ridica pra virar o jogo! Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor! Vamos vibrar meu povo! Vamos vibrar meu povo!